Pouco aqui no Gigante da Beira Rio, o Internacional recebe o Flamengo pela Copa Libertadores da América com arbitragem de Patrício Lostal da Argentina, auxiliado por Juan Pablo Bellati e Gabriel Chad provável escalação do Internacional, do técnico Odair Helman, Marcelo Lomba, Bruno Rodrigo Moledo, Victor Quest e Wendel Rodrigo Lindoso e Danilson Patrick e D'Alessandro e Gaffel Sobis, Wellington Silva e Guerreiro no comando do ataque o técnico Odair Helman, já o Flamengo de Jorge Jesus, deve ir a campo com Diego Alves no gol Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Pires da Motocuejar, Gerson, Everton Guibeiro e Arrascaeta Bruno Henrique e Gabigol no comando do ataque, o técnico é Jorge Jesus Copa Libertadores da América é no Notícias do Esporte